porque pro teu pai tá vendo você ir trabalhar, fazendo faxina e teu marido no projeto de internet dá uma revolta é, mas meus pais são muito tranquilos mesmo, eles conheceram um pouco o meu marido, ele sabe que ele é uma pessoa boa e também o meu marido ele não quer, ele sempre trabalhou, sabe, só ficou desempregado por esse ano aí porque ele também não quer mais trabalhar nessa parte de construção porque ele não tem formação aqui nos Estados Unidos, então ele trabalhava na construção e ele cansou de trabalhar com isso, que é muito pesado mesmo então mas você sabe que nós estamos vivendo num momento hoje, na história que tem mais trabalho do que gente qualquer loja qualquer lugar hoje tem uma placa falando contratamos estão pagando bem porque não encontramos pessoas pra trabalhar não é só construção qualquer lugar escritório loja todo lugar que você passa quando você tá indo trabalhar tá escrito nós estamos contratando por que teu marido por que teu marido não tá querendo trabalhar de qualquer outra coisa ele fala ele não ele fala que ele não quer ser empregado de alguém ele não quer receber salário micharia sabe assim ele prefere receber zero do que micharia ele tá ele não agora eu tô fazendo agora ele não tá vendo aqui a gente eu tô conversando com você de boa não tô não tô querendo nos colachar não tá de forma alguma eu tô querendo eu tô vendo eu tô vendo sabe o que eu tô vendo você é uma menina boa sendo bem sincero eu vejo você é uma menina boa bem imatura não tô falando pra ti eu com a tua idade eu era muito mais imaturo do que você tá deixando bem claro aqui eu era eu era um zero à esquerda então eu não tô aqui pra pra diminuir ninguém e nem pra me crescer tô falando de coração eu vejo você é uma menina boa meio imatura assim meio tá meio perdidinha que você tá sozinho aqui é bem difícil tá sozinho nesse mundo eu sei eu vim pra cá sozinho com 21 anos de idade tá 100% 100% imaturo eu era pior que teu marido digamos eu era bem assim eu sempre fui trabalhador a única diferença é que eu sempre trabalhei né porque eu precisava eu não tinha minha mãe aqui pra me sustentar né mas você tem que falar pro teu marido meu amor cara eu sei que você não quer que você não quer ganhar pouco mas é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada eu não quero morar aqui com a tua mãe pro resto da vida por mais que a gente mesmo que eu tiver que morar do lado da casa da tua mãe eu preciso ter minha casa não sim né mas eu falo com ele sobre isso assim sempre eu falo pra ele é viu a gente tem que ter nosso espaço nossa casa porque apesar de ela claro ela ser uma pessoa muito boa pra nós pra mim é a gente precisa de um espaço né e aí também eu já já incentivei ele a estudar algum curso sabe porque aqui nos Estados Unidos é quando você tem um curso alguma coisa né uma profissão você é mais qualificado você ganha mais então você tem que falar assim meu amor você é inteligente você consegue vai aplica não faz mal te começa de baixo aí devagarinho você vai crescendo porque você pode o que você gosta de fazer ah eu gosto de fazer isso então vai atrás disso quer que eu te ajudo entendeu tipo assim porque às vezes o cara precisa de alguém que dá força pra ele né que fala fala não você vai conseguir você é inteligente vamos lá quer que eu vou com você vamos hoje eu não vou trabalhar vamos fazer vamos sentar na frente do computador e preencher ficha pra conseguir trabalho assim ó porque às vezes a hora que ele engrenar aí vocês não tem quem para mas você tem que ser inteligente não mas eu eu falo pra ficar de olho pra não porque assim a pior coisa que tem você é bonita e você é inteligente você não precisa homem pra sustentar bom você não precisa né então você tem que colocar um limite pra você falar gente eu tô aqui com meu namorado tudo bem tô tendo paciência tô aqui na casa dele gostoso mas eu preciso ter um limite eu não quero eu não quero ficar com um cara que não quer saber da vida também não tô falando que é ele tá não conheço de forma alguma não tô não tô falando que ele não quer saber da vida mas tô baseado no que você tá falando né porque hoje nós temos muito trabalho muito 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 trabalho nos Estados Unidos muito tem mais trabalho do que gente né e tudo bem ele deve ter aplicado pro desemprego né pro seguro desemprego ai não sei acho que não se não aplicou pede pra ele aplicar pede pra ele aplicar pro seguro desemprego pelo menos entre o dinheirinho que ajuda ele tem carro ou não tem carro agora então pra colocar gasolina pra poder fazer a porreria porque não é justo pra mãe dele também eu acho que ele tava ele tá tranquilo porque ele salvou assim o dinheiro acho que foi uns 20 mil né nesses anos trabalhando então ele tá ele só tá curtindo agora falar vou tirar umas férias por isso que ele tá tranquilo mas eu acho que quando esse dinheiro acabar aí ele vai né pensar então daí você tem que falar assim pra ele como que é o nome dele? só o primeiro nome? Brian você fala assim Brian pô que essa grana que você tem guardada porque a gente não segura eu vou trabalhar agora você arruma um trampo qualquer aí a gente dá de entrada numa casinha né só pequenininha pra gente num apartamentinho pra gente poder começar a nossa vida né se já tá com 27 ou com 24 né pra gente poder sair da barra da tua mãe porque por mais que a mãe seja legal você queria ter um pedacinho nem se fosse um estúdio com certeza pra você não é verdade? que você coloca as coisas onde você quer que você arruma da forma que você quer é gostoso eu acho que a parte mais gostosa de ser adulto é quando você é independente que você faz o que você quer você não depende de ninguém pra nada e morar na casa dos outros você sabe muito mais do que ninguém é a lei deles é que na minha casa assim ó meus filhos tudo mora aqui é minha lei quem não estiver feliz com a minha lei que vai sai fora e vai viver a vida é assim que funciona né e vai viver a vida vamos para sự